E o cantor e compositor Agnaldo Timóteo está internado na UTI após ter complicações da Covid-19. Apesar dos graves sintomas, o artista respira sem a ajuda de aparelhos. Detalhe que Agnaldo Timóteo, de 84 anos, já tinha tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose seria aplicada na semana que vem. Em nota, a família agradeceu as orações dos amigos e fãs. O cantor está internado em um hospital do Rio de Janeiro. Legenda por Sônia Ruberti